Música Um panorama do banheiro nas últimas três décadas, sua valorização e tendências 2015 foram tema da apresentação realizada pela arquiteta e coordenadora de eventos da DECA, Fátima Barnabé. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui no showroom da DECA, que está lindíssimo. Obrigada pela presença, a gente está muito feliz em receber vocês aqui hoje. Muito obrigada. Ô, Fátima, por que hoje todo mundo sonha com um banheiro e não é simplesmente um banheiro, é um refúgio, um sonho? O banheiro mudou muito nessas últimas três décadas. Se inicialmente ele era simplesmente um ambiente para a pessoa fazer o uso de bacia, lavatória, tomar banho, hoje ele é cada vez mais uma área de acolhimento, uma área de bem-estar, de relaxamento. Então as pessoas realmente sonham em ter um espaço acolhedor, é isso que elas esperam do banheiro hoje. Falando tanto em sonho assim, Fátima, conta pra gente, qual é o sonho da DECA? O nosso sonho é que ele continue, que ele seja cada vez mais valorizado e que o profissional entenda essas novas demandas e busque cada vez mais a inovação dentro do banheiro. É isso que a gente, é o que move a DECA, a inovação, a tecnologia, é o que a gente sonha em ver no banheiro. E hoje foi apresentado um novo plano de incentivo aqui para os profissionais, muito interessante, né, Fátima? Sim. Depois de 21 anos de DECA Clube, que é um programa de relacionamento, de mailing, né, de relacionamento através de eventos, através de prêmios sonhos de banheiro, concurso de estudantes, estúdios de um banheiro, hoje a gente reconhece realmente o profissional que compra o produto DECA, que é o nosso parceiro, e que através de uma revenda como a Decor Banho faz a compra do nosso produto. Então pra nós é uma grande satisfação poder reconhecer realmente os nossos grandes parceiros, arquitetos, que especificam o nosso produto com louvor. Falando um pouco sobre o que se espera do banheiro hoje, esse banheiro que é refúgio, que é acolhedor, a gente também tem os novos luxos. A pessoa hoje quer o banheiro que tem a luz natural, que tem integração, que tem eficiência. A questão do uso racional da água cada vez mais está presente no dia a dia das pessoas. E a pessoa quer também saber o que tem de novo, quais são as novidades que existem no mercado. E esse novo banheiro tem que acolher todas essas tendências, os novos acabamentos, as novas cores, os novos acabamentos de metal, que é uma grande novidade que existe, as bolsas cinzas, eu costumo dizer que o cinza é o novo branco. Então cada vez mais o que se espera desse novo banheiro é que ele tenha essas tendências agregadas, além, é claro, das questões de bem-estar que a gente já mencionou durante a apresentação. Fátima, muito obrigada, uma delícia estar aqui hoje. Parabéns pelo trabalho e sucesso cada vez mais para a DECA. Obrigada. Obrigada a vocês. Estamos aqui no espaço de Design DECA e aqui comigo as arquitetas Flávia Brandão e Célia Benjar. Marcelinha, que manhã deliciosa, né? Muito bom, Camila. Adorei o convite do Douglas, da Decor Banho de Alphaville, que nos trouxe aqui conhecer esse espaço maravilhoso da DECA, com esses produtos expostos. E também assisti a uma palestra muito boa da Fátima. Agradeço a todo mundo pela manhã maravilhosa. É, realmente, Célia. A Fátima conduziu essa palestra, esse bate-papo de manhã. Foi muito agradável, né, Flávia? Muito bom, foi ótima palestra, enriquecedora. Essa exposição de contar um pouco da história das louças e metais. A gente sempre está trabalhando, mas nunca com esse foco de contar uma história, né? E aí, quando a gente tem a oportunidade de ouvir, foi bem enriquecedor, bem bacana. A Fátima foi bem feliz com essa exposição. E também pra gente conhecer esse programa, né, novo da DECA, pra nós, os profissionais, que também é bem interessante, dá um gás pra gente correr atrás, né? E vamos lá, vamos em frente, porque a gente quer viajar. Eu te encontro no Atacama, é isso? Isso. Atacama, Milão, nada mal, né? Não é nada mal.